Eu tenho visto tudo em sonhos de papel Vi tudo se desdobrar, mas nunca entendi Ouvi, sim, ouvi você falar mil palavras Você fala comigo primeiro, nunca pensei nisso Oh minha nossa, você me pegou de surpresa E não posso acreditar no que eu estou vendo Com você é tão boa para ser minha Te vejo em meus olhos, não acredito no que vejo Eu era jovem, meu coração vivia fugindo Você fez o amor ser bom Nunca pensei ser assim Eu vejo você por um ponto diferente É tão bom pra acreditar Encontrei minha metade Oh minha nossa, você me pegou de surpresa E não posso acreditar no que eu estou vendo Oh você é tão bom para ser meu Te vejo em meus olhos, não acredito no que vejo Oh não Oh minha nossa, quando olho em seus olhos Não consigo descrever no que eu estou vendo Oh minha nossa, você me pegou de surpresa E não posso acreditar no que eu estou vendo Oh você é tão boa para ser minha Eu te vejo em meus olhos, não acredito no que vejo Sem acreditar no que vejo